Olá pessoal, e aí tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática, capítulo 11, parte 1. Pegue um livro de vocês, o livro 3 de matemática, na página 12. Vamos lá? Para medir o mundo. Na escola de Fabi, está acontecendo o festival esportivo 2020. Veja a movimentação no pátio. Aqui a gente observa algumas crianças, né? Aqui também. Nas cenas, aparecem situações em que as medidas são necessárias. E o que é que está sendo medido? Está sendo medida a altura das crianças e também a distância dos saltos. E quais são os instrumentos de medidas que podemos usar para medir a altura? Como nós já vimos em outras aulas, né? Nós poderemos usar para medir a altura. A fita métrica e a treina. E quem conseguiu dar o salto mais distante? Qual foi essa distância? Aqui no cantinho do livro, na página 13, vocês conseguem observar. Acredito que a minha imagem esteja na frente da tela, né? Que está a informação. Mas foi que o Felipe saltou 1 metro e 96 centímetros. Está bem aqui, tá? Por trás da minha foto. E se um corredor der 5 voltas em uma pista de 100 metros, quantos metros ele vai percorrer? Lembra daquela dica de multiplicar por 10 por 100 por mil? Que a gente multiplica os primeiros números e repete os zeros? É isso mesmo que vocês vão fazer agora. 5 voltas, 100 metros, 5 vezes 1, 5. E repete os dois zeros de 100. Então, um corredor dando 5 voltas nessa pista, ele vai percorrer aí 500 metros, tá? Comece bem. Em várias situações do cotidiano, é possível usar unidades de medidas de comprimento, por exemplo, para medir objetos, a distância entre lugares e a altura das pessoas e dos prédios. Para indicar o resultado dessas medições, são usados números acompanhados de unidades de medida correspondentes, como o metro, o centímetro e o quilômetro. Para medir a altura de uma pessoa, são usados unidades de medida de comprimento, nesse caso, um centímetro ou metro, tá? A criança da foto, ela mede aí um metro e vinte e seis centímetros ou cento e vinte e seis centímetros, já que a gente já conhece que um metro possui cem centímetros, né? Medidas de comprimento. A régua é um instrumento usado para medir pequenos objetos e também para traçar linhas retas. O número zero indica a posição inicial do objeto que se quer medir. Na régua, os números representam os centímetros, tá? Então, de zero a um, já foi um centímetro, dois, três e assim vai. Então, na régua, como eu trouxe aqui um exemplo maior, cada número corresponde a um centímetro, tá? E para medir espaços e objetos grandes, usamos diferentes instrumentos. A unidade padrão de medida de comprimento é um metro. Um metro possui cem centímetros, tá? Ou cem cm, que é a abreviação de centímetros a cm. E esses instrumentos podem ser a fita métrica, a trena, o metro articulado. E também temos aí, né? O quilômetro, que é a unidade usada para medir grandes distâncias. O quilômetro corresponde a mil metros. Ou um km, né? Que a abreviação de quilômetro é km. km é igual a mil m, que é a abreviação de metro, certo? Então, a gente sabe que um metro tem cem centímetros e um quilômetro tem mil metros, certo? Eu quero que vocês dêem uma pausazinha para realizar a atividade das páginas 15 e 16. Depois volta aqui para a gente fazer a correção, ok? Vamos lá. E aí, conseguiram? Vamos corrigir. Em quais situações as unidades de medidas indicadas abaixo são as mais adequadas para serem utilizadas? Vamos lá. O metro. Qual a situação mais adequada para utilizar o metro? O metro, gente, ele pode ser usado para medir a altura de pessoas e edifícios, o comprimento de tecidos, né? Ou a distância entre dois pontos da mesma rua. E o centímetro? O quilômetro. A gente pode usar para medir o tamanho de objetos portáteis, como cadernos, calculadoras e livros. Também usamos para medir a altura ou comprimento de brinquedos e o tamanho de desenho em uma folha de papel. Ou seja, para medir coisas menores. E o quilômetro? O quilômetro a gente pode usar para medir a distância entre dois pontos de uma mesma cidade ou até entre duas cidades, né? Até estados, por exemplo. E medindo com a régua. Observe a régua abaixo. O que esses números indicam? A gente viu isso nesse minutinho. Indicam os centímetros, olha só. E quanto mede a régua aqui da imagem? 15 centímetros. E para que serve esse zero aqui na régua? O número zero, gente, serve para indicar o início do objeto a ser medido. Então, quando eu vou medir, eu tenho que colocar a pontinha do objeto começando aqui do tracinho do zero para poder medir corretamente, tá? E quanto mede um lápis? Vamos lá. Trouxe aqui um lápis para vocês. E eu tenho também o metro. Então, vamos medir. Do zero, né? Então, meu lápis, ele mede 17 centímetros, tá? Ele mede 17 centímetros, certinho. Lembrando que o lápis de vocês podem ter... Os objetos que vocês têm em casa, pode medir ou ter outro tamanho, tá? Eu trouxe também minha borracha. Vou medir. A minha borracha, ela tem exatos 4 centímetros. Temos também que medir nosso livro de matemática, tá? A espessura, que é essa parte aqui do livro. Lembrando que o livro 3 tem uma espessura diferente dos outros livros. Eu tô com o livro 3. Então, medindo aqui o livro 3, a espessura, vamos lá, é 1 centímetro. A espessura do nosso livro de matemática, é 1 centímetro. E a largura da carteira da sala. A minha cadeira, gente, eu vou dar um jeitinho de vocês visualizarem aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, se vocês conseguem... Não, né? Deixa eu ver aqui. Olha, pronto. A parte que eu quero medir é essa parte aqui, de baixo, tá? Que é bem parecida com a nossa da sala. Só não tem a parte daqui da frente. Mas a parte que senta é a mesma. Então, eu vou medir aqui pra vocês. Deixa eu ver. Então, mede aí 54 centímetros, tá? Então, é isto. Vou sujeitar aqui a câmera novamente. Então, o lápis que eu utilizei mede 17 centímetros. A borracha, que eu utilizei mede 4. A espessura do nosso livro, 1. E a cadeira da sala, que é a mesma. É a mesma, só não tem a parte de pôr livros em cima. Então, a largura, aqui da onde a gente senta, 54 centímetros, tá? Vamos lá. Escolha três objetos e, sem usar régua, estime o cumprimento deles. Faça suas anotações na tabela abaixo. Então, eu trouxe aqui três objetos. Mas vocês, com certeza, escolheram outros, né? Mas, só pra gente fazer a demonstração. Então, eu escolhi a minha caneca, tá? E eu acho que a minha caneca deve medir a altura, que deve ser de 10 centímetros. Minha canequinha, linda. Escolhi também o calendário. Eu estimei essa parte do calendário. Eu acho que é 18 centímetros, que dá por aqui. Não sei. Vou medir aqui junto com vocês. Não medi ainda. E também escolhi o meu celular, tá? Meu celular. E eu acho que ele deve medir 15 centímetros. Não sei. Vou olhar ainda. E agora, vamos lá. Vou medir a minha caneca. Ver se eu acertei. Ih, gente. Acertei não, hein? A minha caneca, ela mede 13 centímetros. Errei. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Olha só. 13 centímetros. Não acertei a caneca. E aí, vocês? Acertaram de vocês? Vamos ver o calendário, se eu acertei. Ih! Ih, gente. Tô errando todas. Meu calendário, ele tem 21 centímetros. Eu achei que tinha 18. Mas não. Tem 21. Errei também. Será que eu errei também o celular? Vamos ver. Meu celular tem de altura... Errei também. 16 centímetros. Quase. Foi o que chegou mais perto. Foi o celular. Mas errei. Eu errei todos. Então, é isso que a questão traz pra vocês. Estimarem aí quanto mede, sem usar, né? Quanto mede os objetos que vocês escolheram. E aí, vocês acertaram? Eu errei todos. Espero que alguém tenha acertado também. Vamos lá. Bruno e João mediram o comprimento de uma mesa, de uma mesma caneta com a régua. Analise os resultados que eles encontraram. João diz que a caneta media 15 centímetros e Bruno 14 centímetros. Por que os resultados encontrados foram diferentes? Se é a mesma caneta e a mesma régua. Quem acertou? E por quê? Os resultados foram diferentes, gente? Porque João começou a medir pelo 1. E Bruno começou a medir por 0. Do 0. Então, Bruno acertou, porque começou do 0. Tá? Então, sempre aquela dica. Pra medir alguma coisa, tem que começar do 0. Aqui, nós temos uma brincadeira bem bacana. Que vocês podem fazer em casa. Bota aí na página 17 do livro de vocês. Deixa eu colocar aqui, porque eu fechei pra fazer a noção. Então, comparando medidas. Brinque de adivinhar as medidas dos barbantes e torne-se um especialista em fazer estimativa. Tá? O que vocês vão precisar? Três pedaços de barbante. Uma caixa. A tabela do anexo para fazer as anotações. Lápis e regra. Tá? O que vocês vão fazer? Junte-se a três colegas. Coloque esse pedaço de barbante dentro da caixa. O participante do grupo retira da caixa um pedaço de barbante e põe no centro da mesa para todos verem. Cada participante anota na tabela com lápis quantos centímetros acha que mede esse barbante. Depois, o participante que retirou o barbante da caixa, mede com a régua. Todos anotam essa mesma medida em sua tabela. Quem acertar ou chegar mais próximo da medida correta, ganha dez pontos. Coloque o pedaço de barbante de volta na caixa. A caixa passa para o próximo colega que fará o mesmo procedimento. Após duas rodadas, vence quem tiver mais pontos. É bem bacana essa brincadeira. Pratiquem aí em casa, tá certo? Mas eu quero fazer a atividade agora junto com vocês, tá? Caso você se atrase um pouco na resposta, pausa o vídeo para anotar, tá certo? Então, ainda em grupo, com um pedaço de barbante do jogo anterior, pegue os três pedaços maiores e formem o fio. Eu, eu peguei aqui, ó. Então, tem o início, tem um nozinho, tem o bypassando, cadê? Outro nozinho. E temos os três pedaços de barbante. Com a fita métrica, meça o fio. Então, eu vou medir esse aqui e a gente vai responder juntos, tá? Vamos lá. Pegar a fita e vou medir. O meu barbante. Um pouquinho grande, calma aí. Bom, ele mediu 146 centímetros. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu sou um pouquinho mais. Não precisa. Marca 146. 146. Esse pedaço de barbante é maior ou menor que um metro? Olha, se um metro tem 100 centímetros e o barbante deu 146. Então, o barbante, esse pedaço de barbante é maior. E quanto mede cada pedaço de barbante que eu utilizei? Eu, antes de anotar, eu medi, tá? Então, um mediu 70 centímetros, outro 39 centímetros e o outro 37 centímetros. Que aqui já está amarrado, mas eu medi antes. E quantos pedaços de barbante de 10 centímetros são necessários para formar um metro? Olha, o raciocínio é simples. Um metro, ele tem 100 centímetros. Veja que aqui nós temos pedaços de 10 centímetros para formar um metro. Então, a gente precisa transformar esse metro em centímetros. Quando eu transformo, ele se torna 100. E qual o número que eu vou multiplicar por 10, que vai ser igual a 100? 10. 10 pedaços. 10 vezes 10, 100. Tá? Então, todas as vezes que forem fazer cálculos, preste atenção nas indicações. E, se necessário, faz a transformação. Aqui, no caso, eu transformei o metro em centímetro. Para ficar mais fácil. Então, são necessários 10 pedaços de 10 centímetros para formar 100 centímetros. Ou seja, o metro. O professor Felipe pediu a cada grupo dos alunos que formassem com pedaços de barbante um fio maior que um metro. Analise as informações abaixo e responda o que se pede. Está na página 18 ainda. O grupo de Helena formou um fio de 115 centímetros. Ela acertou? Por quê? Sim, ela acertou. Porque 115 é maior que um metro. Lembrem? Um metro mede 100 centímetros. 115 é maior que 100. O grupo de Enzo formou um fio de 1 metro e 20 centímetros. Esse fio é maior ou menor que o fio do grupo de Helena? Um metro é 100. 100 mais 20, 120. 120 é maior que 115. Não é isso? O grupo de André tirou da caixa dois pedaços de barbante de 25, um de 30 e um pedaço de 10 centímetros. Eles conseguiram formar um maior que um metro? Olha, 2 de 25 dá 50. 50 mais 30 dá 80. 80 mais 10 dá 90. Então, não. Pois 25 mais 25 mais 30 mais 10 é igual a 90 centímetros. 90 centímetros é menor que 100. Menor que um metro. Tá? Essa atividade aqui vai ser adaptada. Eu deixo para vocês fazerem em casa. Como é que vai funcionar? Forma dupla com alguém de casa. E cada um de vocês vai medir os passos em distância entre a porta do seu quarto ao quarto vizinho ou até a sala. Então, você vai dar porta. Se tiver dois quartos na mesma área, você mede em distância em passos do seu quarto ao quarto vizinho. Se tiver mais próximo à sala, pode ser. Se quiser medir da cozinha para a sala, ótimo também. Vocês podem medir. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar a medida com o seu passo e pelo passo do colega que fez com você. Aí, vocês vão registrar se foi igual ou não. E pode aparecer registros diferentes feitos por outros alunos que mediram a mesma distância. Vocês vão me contar. E aí, a distância que você mediu com os seus passos e a do seu colega com os passos dele, pode ser diferente? Por quê? Isso aqui a gente vai conversar na aula do MIT, certo? E como se pode obter a medida exata dessa distância? Como é que eu posso saber exatamente essa medida? Espero a resposta de vocês na aula, tá? Essa daqui também vai ser adaptada com a fita métrica. Vocês vão medir o comprimento das paredes do seu quarto, tá? Em seguida, vocês vão somar. A gente sabe que um quarto é formado por quatro paredes. Vai medir as quatro paredes, tá? E depois vai somar cada medida. E depois aqui você vai desenhar as paredes do seu quarto e a medida de cada parede. Gente, isso aí, vocês fazendo isso, somando essas quatro medidas, vocês estão determinando o perímetro. O número que apresenta a soma das medidas dos comprimentos das paredes do quarto, que você vai medir, é chamado de perímetro, tá? Então, vamos supor que essa linha aqui seja o seu quarto. Você vai anotar aqui. Você vai desenhar primeiro o seu quarto, mas como eu não desenhei, vou usar esse quadrado aqui. Vai colocar as medidas. Exemplo, dois metros, um metro e meio, três metros, sei lá. Vai depender de cada quarto. Depois você vai juntar as quatro medidas e somar. Isso aí você vai estar achando o perímetro do seu quarto. Depois que você achar o perímetro, vamos supor que o perímetro foi 10, imaginando, tá? Quantas voltas você precisa para andar 50 metros? Se o perímetro foi 10 metros e eu preciso de 50, então eu vou dar quantas voltas? Cinco. Cinco voltas. Tô citando só o exemplo, tá? Vai depender do perímetro que você achou do seu quarto. E quantos centímetros mede a largura da porta? Aí vocês vão lá na porta. Não é a altura, a largura. Chega lá, no meio da porta, perto do trinco, vai no cantinho da porta até o trinco, assim, ó. E mede. Vai medir a largura da porta, tá? Em pé, altura. Deitado, largura. Então, nessa aula, o que é que nós vimos? Nós vimos aqui alguns instrumentos de medidas, que para medir o comprimento de objetos, são usados instrumentos de medidas como a trena, a fita métrica e a régua. E também vimos aí medidas convencionais. As medidas convencionais têm o comprimento fixo. Relembra as mais utilizadas. Centímetro. O centímetro é usado para medir pequenos objetos. Nós vimos também o metro, que é a unidade de medida mais utilizada para indicar a altura das pessoas, por exemplo. E vimos também aí o quilômetro, que geralmente é utilizado para medir grandes distâncias, tá? Então, eu deixo para vocês aí, realizarem a atividade da página 20 a 27. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Fique com Deus.